Começou neste final de semana a primeira etapa da 14ª edição dos Jogos dos Estudantes Surdos de Porto Alegre. Nesta fase, oito escolas da capital gaúcha disputaram jogos de futsal e vôlei no Complexo Esportivo da PUC. Atletas naquele momento que precede a entrada em quadra, reunidos trocando as últimas estratégias para o jogo. Mas aqui a coisa não funciona no grito, porque todos os jogadores são surdos. Quando o jogo começa, é a linguagem do corpo que vale. Em vez do apito, os árbitros usam um lenço vermelho amarrado no pulso. E o treinador se desespera na beira da quadra para passar instruções. É difícil, porque é no visual, através da libras, e eles têm que visualizar o professor. Mas o interesse deles, claro, é o jogo. Então, às vezes, a gente quer passar alguma instrução e demora até chamar a atenção visual para passar a instrução e dá uma angústia. Os jogos acontecem no Centro Esportivo da PUC e são organizados pela Secretaria Municipal de Esportes. Mas muitos voluntários ajudam na organização. O seu Eli já se aposentou e continuou trabalhando. E o estudante de Educação Física foi juiz pela primeira vez. É uma boa química, assim, de gestos que dá para entender. Não te deu uma agonia sem vontade de pegar o apito? Dá um pouquinho, mas eles entendem bem. Eu sou bem atenciosos. Participam equipes de Porto Alegre e da região metropolitana. A escola de Canoas fez bonito no primeiro jogo do dia. Ele está se sentindo muito bem, porque ele ama futebol. E ele quer ser jogador? Se tu quer ser, no futuro, jogador profissional. Sim, sim, ele quer. E é na hora do gol que a gente esquece que existem tantos surdos aqui. Em quadra, a comemoração não precisa de sons. Os gestos universais da vitória não precisam de tradução. E é na hora do gol.